O governo da província de Maputo introduziu várias reformas no setor dos transportes públicos, com a intenção de melhorar a vida dos munícipes. Mesmo assim, os problemas persistem. Contra todos os riscos, os Vulgo My Love continuam a ser uma alternativa para os passageiros em várias rotas. O transporte na nossa rota é para ajudar mais de um pouco. Passamos muito mal diariamente para ir ao serviço e de volta. O pior é essa última hora. Passamos muito mal na hora da panda. Por mais que tenhamos até algum valor para fazer ligações, mas há muita carência de transporte mesmo. Até que ultimamente, como tem lançado esses machibombos, tem ajudado. Mas mesmo assim não está fácil. Somos muitos, então o transporte não cabe para nós todos. Está complicado. O transporte na cidade e província de Maputo continua a ser um problema. O fato é que, mesmo com a introdução de novos autocarros de desempeito na cidade de Maputo, por exemplo, os passageiros continuam a dar a volta. O outro problema é o tempo de viagem. Na mesma rota, a viagem dura, em média, duas horas. Muitos passageiros chegam a gastar até 20 meticais por viagem devido a ligações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto